Junte uma pitada de saúde, outra de sustentabilidade com uma xícara de cultura e diversidade. Ah, e não se esqueça de uma colher de cidadania. E claro, muito, muito prazer. Está no ar o programa Comida de Verdade. Abra sua mente, pegue sua mala e vem com a gente conhecer as heranças alimentares do nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre um dos nossos maiores patrimônios, a comida. Trazemos na bagagem não só influências familiares, mas também as práticas alimentares de povos indígenas originários do nosso país e também de povos americanos e europeus que aportaram no Brasil e construíram nossa memória e cultura. De geração em geração, a comida revela e traduz um pouco da identidade das pessoas e da história de sua região. Do Oiapoque ao Chuí, cada lugar tem alimentos regionais que contribuem para a diversidade do cardápio brasileiro. Que tal conhecer um pouquinho mais sobre alguns deles? O livro Alimentos Regionais Brasileiros, do Ministério da Saúde, traz muita informação. Acesse o livro em abs.saude.gov.br.biblioteca.index. Afinal, comida é patrimônio e também faz parte da identidade de um povo. Programa Comida de Verdade, uma produção da Rádio UERJ, com Instituto de Nutrição da UERJ. Em parceria com a UF, o FRJ, Unirio e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augusto e Eduardo Sobral. Realização, CTE-SR3.